Muito bem, Sr. Jorge Magalhães. Daqui a pouco começa o Semana Esporte com você, o Léo Baião e o André Chalaber. E nós vamos lá repercutir. O que é que foi? Esqueci de colocar, Sr. Jorge Magalhães. Muito obrigado, Sr. Jorge Magalhães. Você é um rapaz que não esquece. Nós vamos repercutir a contratação do Robinho, né? Nós não, vocês vão repercutir a contratação do Robinho pelo Atlético Mineiro, que eu acho que é uma boa contratação como jogador, que é um jogador que ainda tem uma lenha para queimar ainda, que também tem dois anos. Evidentemente que muito mais vem agora com mais experiência, essas coisas todas, né, Sr. Magalhães? Espero que... Não precisa falar nada não, deixa pra você discutir lá, tá? Só tô comentando com você. Você vai discutir lá, eu já sei que vocês vão zoar o meu amigo André. André, não dá moral pra esses caras não, André. Dá moral pra esses caras não, tá? Porque se também chegar lá e jogar, você vai deitar e rolar, tá? Dá moral não. Ah, falar em futebol, deixa eu te dar uma notícia muito triste, Sr. Jorge Magalhães, que eu tive na terça-feira de carnaval. Infelizmente, só fiquei sabendo três dias depois. Nosso amigo Canutinha, o Bacaninha, foi treinador do rodoviário, foi jogador do rodoviário, era sapateiro, tinha uma sapataria aqui na Travessa Coronel Santos Mestre aqui, né? Conhecido ali lá nas esquinas da frente, o pessoal que gosta de jogar um baralhinho, o pessoal mais antigo. Aos 86 anos, subiu pra andar de cima. Canutinha, quando esteve aqui na terra, foi um grande futebolista, um desportista de primeira, brincalhão, uma pessoa maravilhosa, do bem, e só resta a gente abraçar aqui a família dele, desejar a todos que tenham tranquilidade nesse momento de perda. Até 86 anos, mas era um cara que tinha uma boa vida, assim, no sentido de poder rir, sempre brincar. Tudo dele era bacalhinha, bacalhinha. Garota, que seja recebido com todas as honras e todas as glórias no reino de Deus, né, Sr. Jaime? É, quero deixar também aqui, né, meus sentimentos, né, ao Elvio, ao César, né, a família, enfim, a família toda do Canuta. Eu também não estava em Caratinga, né, tomei conhecimento quando eu tornei em Caratinga, e é uma lamentável, né, porque o Canuta estava, embora ele estava com 86 anos, mas ele estava arisco, andando bem, com saúde, divertindo, né. Ficava ali brincando aí nas filhos aflitos ali, brincando, passava os galgos, com aquela música de hera ali. Justamente. Mas a nossa proposta aqui é assim, né, chegar um dia e partir num dia também, né, e a gente não sabe que dia é esse. Mas a gente lamenta que uma pessoa tão boa, né, tenha partido. Não, o Canuta deixou uma história aqui de muita alegria, né, é um cara que participou da vida ativa do esporte, então criou muitas avisagens, uma família também muito bacana, então os nossos sentimentos aqui, todos familiares do Canuta. Ô, Jorginho, a... depois daqueles dias que choveram intensamente na cidade, não, com, 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 intensamente, que eu falo que choveu aquela chuva, né, contínua, né, não era intensa, contínua. Tivemos uma chuva, né, regular. Contínua. Aí nós tivemos agora uma semana aí praticamente de sol forte. A sua adugada, graças a Deus, deu uma chuva boa também, não muito boa, mas deu pra refrescar, que estava um calorão danado na cidade ontem. Nossa, como. Um calor insuportável, mas a prefeitura andou fazendo aí uma operação tapa-buraco. Pessoal da prefeitura, pelo amor de Deus, para de jogar dinheiro fora. O asfalto que vocês colocam no tapa-buraco é chamado asfalto frio. E com duas, três chuvas, vai derreter tudo de novo. Eu não sei o que a prefeitura vai poder fazer, se tem condição, se não tem, mas arranja uma forma. De fazer uma operação tapa-buraco decente. Porque a gente anda na cidade, a gente carro. O carro da gente bate tudo. É buraco pra cá. E quando não tem, tem aquelas bocas de louco, aquelas tampas, que eles passam o asfalto e aí fica aquele buraco. Quando você passa em cima, que eles dão um estouro danado. Quer dizer, o asfalto já é de péssima qualidade, né, e que não foi feito pela administração, mas é de péssima qualidade. É o chamado casco de ouro. Não sei se algum dia alguém vai poder recapiar essa cidade decentemente fazendo um asfalto grosso, uns oito, dez centímetros. E aqui é chamado asfalto quente, né, Jorginho? Que faz e que tem uma melhor qualidade. Porque eu vou te falar, quem tem carro sofre aqui em Caratinho. Moto, bicicleta, sofre demais em Caratinho. É serviço mal feito, né? Por que que tem que fazer pra dar margem pra gente ter que estar aqui, né, levando, você tá entendendo, pra eles mesmo? Porque aqui nós não estamos falando pra população, não? Nós estamos falando pros responsáveis por esse serviço mal feito, porque a população é que está vindo na gente. É. Não é cama, a gente também é cama. É, nós também temos, nós somos cidadãos também, nós somos parte da população. Mas por que que tem que ser feito tão mal feito como tá sendo? É. Por que? É, a gente precisa fazer aquele corte do asfalto, pra fazer aquele quadradinho, né, pra lá de qualquer maneira. Vai jogar o campo, cima, o carro, claro, aquilo tá lá, tá nem molhado e tal, né, tudo seco, mas seco mesmo. Aí daí o asfalto é frio e tem que colocar frio e seco. Aí pronto, aí tapou os buracos. Aí dá três dias de chuva, pronto, aqueles buracos já voltam todos de novo. Porque o asfalto não aguenta a chuva. Basta um cidadão tonto aí chegar e dar uma urinada em cima daquele buraco, aquilo vai tudo embora. Calma, calma. Não precisa de chover, não. Se cuspir forte em cima do negócio, o asfalto voa. Pega uma rapadura, põe na chuva, derra tudo. É só a caratinha mesmo. E pior é que se está gastando, né, jogando dinheiro fora. Já não tem. Fala não, fala tem. Já não tem o dinheiro. Fala em não ter dinheiro, tem sim. Ontem o vereador, o presidente da Câmara, o Sérgio Incondé, inclusive, nós já mostramos aqui no programa, devolveu mais R$ 350 mil para o prefeito Marco Antônio. Já tinha devolvido R$ 700 mil em dezembro, mas R$ 350 mil agora. Esse dinheiro foi feito em um acordo com o prefeito, foi devolvido para que o prefeito pudesse pagar aquela gratificação aos funcionários da prefeitura que ganham até um salário mínimo. Essa gratificação foi instituída em governos passados. Agora, o prefeito alegou falta de dinheiro em função do aumento de 11% a 11% do salário mínimo e tinha cortado. Teve um pessoal berrou, falou que ia fazer greve. O Sérgio disponibilizou R$ 350 mil. Segundo, eu fiquei sabendo, esse dinheiro dá para pagar mais quatro meses. E o Marco Antônio, de uma forma também muito responsável, disse que vai pagar até o último dia de dezembro essa gratificação para o ano que vem. Vai ver o que vai ser feito caso volte a ganhar a eleição. Se não ganhar, o outro vai ter que se virar e resolver. É bom a gente falar isso, porque as pessoas vão para a rua e tiraram a gratificação de 120 funcionários. Não são de 120. Segundo a informação que nós temos, é 400 funcionários. O cara que ganha R$ 800, R$ 160 a mais, no salário é muita coisa, né Jorge? Caralho, dá para você pagar a luz, dá para pagar a água. Nós estamos falando aqui de gratificação. Então, de uma forma técnica, é gratificação, mas para quem recebe não é não, passou a ser salário, é salário. Então, tem que ser olhado isso aí com carinho. É bom que os funcionários da prefeitura reivindiquem mesmo, porque R$ 160 para quem ganha salário mínimo é muito dinheiro. Agora, também é o seguinte, é gratificação, a pessoa também tem que fazer jus a gratificação que recebe, trabalhar com mais afinco, ajudar mais o município, a cidade ficar mais limpa, essas coisas assim. Espero que agora, com esse dinheiro, o Marco Antônio possa bancar essa gratificação por mais quatro, cinco meses, sei lá quanto tempo que dá, e que ele continue sendo responsável e pague até o último dia do seu mandato, que é 31 de dezembro. Caso ele seja reeleito, vai começar um novo mandato. Esse mandato termina 31 de dezembro. O outro mandato, se for reeleito, é outra história. Como você disse aí, deveres e direitos têm que caminhar juntos, né? Vamos reivindicar, mas também vamos dar, né? Muito bem. E a questão da eleição, a gente está pegando na cidade, viu, senhor João Mário? É, agora já começa a aquecer essa coisa, né? Há um tal de dinheiro que querem filiar A, B, O, C, D, e agora aqueles que pretendem disputar as eleições em Caratinga para prefeito, né? Estão fazendo já os acordos, né? Porque tem que fazer acordos, né? É por isso que eu falei que ontem, quem for o novo nome da cidade vai ter muita dificuldade, né? Pode ter, vai ter aí a insatisfação popular, mas ao lado vai enfrentar os profissionais da política que fazem acordos, que vão nas missas, vão nos discursos, vão no velório, vão não sei aonde, fala mentira, dá tapinha nas costas e faz discurso, né? Faz junto. Então, vai ter que enfrentar, quem quiser ser o novo nome da cidade aí para disputar as eleições, sabe que vai enfrentar os profissionais da política, que são os mesmos que a gente conhece há muitos e muito tempo, né? Mas é aquele negócio, né? Parece que o PR do nosso amigo Barak, o doutor Alberto Barak, vai fechar com o Odiel. O Odiel está aí capitalizando aí lideranças e partidos para fazer uma grande coligação para enfrentar. O João Boço continua aí procurando partido, parece que não está achando, vai ter só o PT mesmo. O Marco Antônio, ele deve vir com uma coligação muito forte também, porque quem está aí a máquina na mão, né, Jorge Magalhães? É aquilo que você falou ontem, né? Pode oferecer coisa que... O outro não pode, né? Já para lá há quatro anos, alguma coisa deve estar sendo feita no campo político, né? E além disso, parece que PSB, PDT, PRDP, que essa coisa, tudo deve estar fazendo uma faixa de vereador para disputar. Ontem, eu recebi aqui na TV a visita do nosso amigo Geraldo Assis, que é o presidente do Prós e Gradiente. Também deu uma revistinha muito bonita, bem editada, está aqui a revista. É. Política e prós e prosa, né? Aí fala de menos impostos, um partido diferente, a vez das mulheres. É uma revista toda bem editada, de qualidade. E ainda não li, né? E o Geraldo esteve aqui para falar do Prós, que o Prós também está enganjado em ter candidato à Prefeitura de Caratinga. Perguntei para ele quem seria esse nome. Até me convidou para entrar no partido. Eu disse para ele que eu estou... Meu foco é a TV Semana, né? Mas a gente nunca pode dizer que não pode dizer nada. Mas o foco é a TV, nós estamos trabalhando aqui para manter a TV funcionando. Estamos fazendo um novo programa do Carraro, que a partir de segunda-feira ganha uma nova roupagem, uma nova dinâmica, onde nós vamos levar o programa até o povo, e o povo vai vir até o programa. Ou seja, nós vamos levantar as polêmicas da cidade, vamos levantar as necessidades da cidade de desenvolver tudo isso como uma forma de contribuir. Evidentemente que não está no nosso radar quem ser candidato daqui ou daqui ou daquele partido. Mas como diz o doutor Duarte, em política tudo pode acontecer, inclusive nada, né? Eu não vou dizer que eu quero, né? Porque asa caída não pode prendear muita coisa não. E como é que nós vamos enfrentar a gente aqui com a asa caída e enfrentar o poderio dessas pessoas que estão fazendo política do dia a dia, que nem trabalham. Tem nem que não trabalham mais não, ficam o dia inteiro na rua. E tem uns aí que querem que um ex-prefeito volte aí, um grupo de pessoas que mamava muito bem na cabritinha e está doido para voltar a mamar na cabritinha. Quer dizer, como é que você entra numa campanha política onde os profissionais da política têm tempo, disposição, apoio política e apoio financeiro para fazer campanha? Não é, Sra. É, a máquina, ela funciona mesmo. Agora, hoje, a boataria que tem na cidade, de todas as formas, inclusive o seu nome realmente é citado. Onde eu tenho rodado, as pessoas falam, me perguntam, Jorginho, você está perto do Carraro? Outros falam, induz o Carraro. Falaram, meu amigo, eu sou amigo do Carraro. Aí isso é uma questão muito pessoal e não cabe a mim. Não, não é isso, não cabe a mim. Mas quanto ao Geraldo Assis, é um cara, né, gente da minha atualidade. Ele está falando do Didi também, que é atual presidente do Carratinga também, como pretenso candidato a falar do partido. Sim, o Didi também é. É o Márcio, né, o Márcio Reinaldo, não sei se é Reinaldo não. Márcio, é o Márcio irmão do Reinaldo César, reis-prefeito do Imbé. Isso. Que aqui é presidente do Carratinga também, está pleiteando na vaga. Parece que... E outra coisa, a gente vê aqui, por exemplo, o PR aliando o Odiel. Eles têm lá o Cleidinho, que é um grande líder lá no Sapucaia. Eles têm o David da Academia, que tem uma boa votação na última eleição. São puxadores de voto do partido que vão ajudar o Odiel. O Marcantonio tem o Gambro, tem o Serginho, tem o Zé Ronaldo, tem o Cleon, tem o... Eu não sei se vai ter o Cleon, mas provavelmente vai ter o Ronilson. Quer dizer, então é complicado. Eu sei que você está falando, muitas pessoas às vezes me falam, você tem que entrar nesse trem, tem que ter um doido com você, mas... Gente, você tem seus negócios, eu tenho meus negocinhos aqui, eu tenho que... Ah, dá isso aqui, se eu tivesse um dinheirinho, sobrando, né? Eu podia pensar melhor, né, para ajudar a cidade. Mas o amanhã a gente não sabe também, né, Carraro? Essa que é a grande verdade, né? Vamos ver o que vai acontecer no seu Jorge Magalhães. Porque nem cronômico, nós não ligamos dessa vez, né, Jorge? Não, já foi, já zerou, o tempo já esgotou. Esgotou, então daqui a pouco tem o Semana Esporte com o Léo Baião para falar da contratação do Galo, né? E segunda-feira nós temos um novo programa do Carraro, com nova dinâmica, com você participando, com você dando sua opinião, mandando um e-mail, foto, vídeo. Não é, Jorginho? Sorteios, o senhor Magalhães. É um novo formato, né, da Hora do Carraro. Eu vou prometer que na sexta-feira da semana que vem... Não, não promete nada, não. Eu vou prometer que eu vou só fazer um sorteio de um kit churrasco. Ah, né, pra próxima sexta-feira. Na segunda-feira é o celular. Na próxima sexta-feira, né, nós vamos fazer o kit churrasco, tá? Aí já melhorou. Picanha, linguiça, carvão... Aí já melhorou, mas... Uma latinha de cerveja preferente. Essa do celular é fraca, essa do celular é fraca. Não, segunda-feira é o celular, eu prometi, eu vou fazer, tá certo? Fiquem com Deus, segunda-feira, 18h10, tem a Hora do Carraro, com nova roupagem. Vem participar com a gente. Segunda-feira, 18h10, daqui a pouco tem o Semana Esporte. Semana Esporte. Fiquem com Deus, até um bom final de semana pra todo mundo. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti